Pois é pessoal, temos o Haki e o Mike aqui no Science Factory O clima está ótimo, eu a ti não me dava de faixa Não digo nada com nada, sei que esta noite é noitada Hoje vai tudo à matada, passam a noite na faça Eu não digo que não, afinal lá ticos de cola Em que falo e não dala, em que manches não me dão bola boy O que é que se passa com a parede à minha frente? Olhos saem fora, não descolam, estou ao centro Eu já te tinha dito, não perturbes, deu uma branca Agora só me levanto daqui com uma alavanca Se anda, tu não me toques boy, estou pasmado Eu estou noutro mundo, não conheces, está calado Põe o alto ao túnel, poma, não senti mais rápido Eu sei que o brito é trágico, chama-me o zinho mágico Há vários tipos de cola e várias vezes eu te diria O som afeminino e a que a tua cara denuncia Eu quase me babei a tentar cantar esta cena Já tinha mandado esta no jato? É remix, vou adorar Todo combate, no fundo o fundo ganhou o combate Com bagasse e a bafar, lá para o meio vou para a bar Boa vida, tipo a bar, quando não me atacar Fico agarrado, só quando estou a passar é que passa Está bonito, para quem vê, está fedido, para quem passa Carga no ginásio, capaca, faz uma sauna em casa Faz uma larra paz e dá-lhe a gaza nazi E esta vai para a paz, é tipo o nazi de jaze Estava apesar, estou todo acabado Mas se está sem orelhas, eu estou sem olhos Só estou a focar naquela face, no meu cantinho Mesmo quando fumo acompanhado, acabo colado Sozinho, acabo fumado, cozido e embatalho Com o kermica, a moca com o que estou Vou de marca da saia e frega O pensamento fica denso, tal e qual o ambiente Quando penso faço fumo, quando faço fumo peço Borr grainando al canto Marrakesita Marrakesita Palrakesita Marrakesita 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 José Memo Bibo Namestas Não Namestas É que foi Namestas Namestas Das, das para mim Namestas 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 Eu tenho vergonha Para ser Namestas